A novela A Viagem tem como tema central a vida após a morte e nesse vídeo você vai ver o resumo do último capítulo. Deixe seu like e diga de que cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para ajudar o nosso cantinho a crescer. Diga também se você quer o resumo completo de todos os capítulos. O último capítulo da novela A Viagem começa com Otávio dizendo a Dinah que pediu para reencarnar para poder acabar com o sofrimento pelo qual está passando por conta dos ciúmes dela. Dinah diz que se ele reencarnar eles nunca mais se encontrarão. Otávio diz que é assim que ela está querendo e é assim que vai ser. Otávio avisa os amigos que vai descer à terra para se despedir dos filhos porque ele deseja reencarnar acreditando que vai ser melhor assim. Dinah vai procurar irmão André aflita para falar da reencarnação de Otávio e acaba descobrindo que Alexandre também pediu para reencarnar e reparar um erro que cometeu. Irmão André e Samuel explicam para Dinah que o ciúme não deixou ela entender que a Júlia e Samuel se amam e são destinados a ficarem juntos para sempre assim como ela e Otávio. Teu explica para Mauro sobre o trabalho que deverá ser feito enquanto ele estiver fora em lua de mel. Mauro diz que até parece que vai ser a primeira vez que ele vai casar devido a tanta empolgação. Raul cheio de tristeza foi procurar Alberto para revelar um enorme segredo. Ele diz que durante todo esse tempo fez com que a Andresa acreditasse que ela não podia engravidar enquanto ele que era estéreo. E a Andresa está grávida e ele diz para Alberto que o filho não é e não pode ser dele. Ele diz também que se fez de bonzinho durante todo esse tempo para a sogra acreditar que a filha que tinha problemas e ele era muito compreensivo. Diante do desespero e pedido de conselho de Raul, Alberto diz para ele aceitar a criança como seu filho e amá-lo como tal. Alberto aconselha Raul a adotar esse filho como seu e dedicar todo o seu amor a essa criança. Na casa da Dinah, a vida segue com uma certa normalidade. Alberto chega e Pathy pergunta se ele vai casar com a tia e ele responde que só casa se a Bia deixar. Bia diz que deixa sim, mas que ele vai ter que cuidar muito bem da mãe dela. Alberto, todo feliz, diz que vai cuidar bem das duas. Bia se despede e vai encontrar o tato. Carmen e Igor chegam na locadora para se despedir antes do casamento e da viagem de lua de mel. Carmen dá para sua amiga Bárbara metade da sua parte na locadora e ela fica muito feliz com o presente. Igor diz que vai levar Carmen para conhecer a ilha de Bari e Carmen diz que qualquer lugar com ele é perfeito. Irmão André explica para Dinah que a Júlia foi ao mundo com a única missão de ser mãe dos filhos do Otávio, mas que o amor dela é o Samuel. Dinah foi perguntar para Carlota onde estava o Otávio e a moça disse que ele foi para a terra se despedir dos filhos. Dinah disse que precisava dele e Carlota diz que é só chamar que ele vem. Dinah foi falar com Júlia e Samuel para se desculpar por todo o mal entendido que causou com a sua impaciência e precipitação. Otávio chega e o mal entendido se desfaz. Na casa da Lisa, tudo é alegria com a preparação para o casamento. E todos comentam que a dona Sininha está muito misteriosa com a festa. No final de toda essa conversa e alegria, Theo foi mandado embora até a hora do casamento. Ele não foi muito contente não, mas ele foi. Já na casa do Otávio, a vida também voltou ao que era antes e Tato está de boa com o irmão e com a Bia. Dudu diz para a Glória que ela bem que poderia casar com o casu. Os dois sorriem e se olham com cumplicidade. Irmão André mostra a Alexandre como a vida das pessoas voltou ao normal e todos estão felizes porque ele se arrependeu. Alexandre diz que está feliz, mas também está com remorso por todo o mal que causou. Alexandre diz também que quer muito que irmão André atenda ao pedido que ele fez de reencarnar. De Namorcha para o Otávio que aprendeu a flutuar e os dois se abraçam felizes. Alexandre diz para o irmão André que já recebeu as instruções e está pronto. Ele se despede dos amigos e vai para a terra. Ele vai reencarnar como o filho de Lisa e Theo. Muito interessante o fato de querer reencarnar para reparar o mal que ele fez justamente para esses dois. Que foram os que mais sofreram com a sede de vingança que ele sempre teve. Chega o grande dia dos casamentos e a comunidade se reúne. Todos começam a chegar para o grande evento. E aqui a gente vê a comunidade se reunindo com muita alegria. Os primeiros noivos a chegar foram Alberto e Estelas, seguidos por Sininha e Tibério com toda a garotada da casa de acolhida. Depois foi a vez de Igor e Carmen, os dois radiantes de alegria. Por fim, chegaram Lisa e Theo para completar a festa. Otávio e Diná relembram a história de amor deles e se preparam para passar o resto da eternidade juntos. No casamento comunitário, tudo é festa. Itato aproveita para pedir Bia em noivado. Cada casal faz os votos de amor e a comunidade se emociona com palavras tão lindas. Cada casal expressa o amor vivenciado com palavras emocionadas e emocionantes. E todos renovam o desejo de amar. Na hora de jogar o buquê, deu até briga. Todo mundo quer casar. O mascarado terminou como ele sempre quis. Distribuindo magia e encanto por aí. O tempo passou e o filho da Lisa e do Theo nasceu. Nasceu também o filho da Andresa. Dona Guilmar já querendo dar uma bicicleta para o bebê. Chega com os trigêmeos. O cowboy e o clima fica tenso porque o bebê da Andresa é a cara dos trigêmeos dele. Mas cada família acaba encontrando a própria harmonia. Carmen chega na casa de Lisa e Theo. Ela está grávida e chegou para visitar os amigos e ver o afilhado. O bebê da Carmen é uma menina e vai se chamar Diná. Irmão André encarrega Diná de receber os novos irmãos que estão chegando. E diz ao Tavio de ir com ela porque será um momento muito importante. Diná fica surpresa ao ver que sua mãe acaba de chegar e a abraça com muita alegria. É o momento do reencontro tão esperado. E Otávio está junto. A novela termina com uma linda mensagem de positividade. Hoje, como ontem, longe desses céus, há um encantado olhar só para você. Nesse olhar vai para você a magia da luz, a simplicidade do perdão, a esperança de dias mais radiantes de paz. Alguém que já o amou muito e ainda o ama, diz para você que a vida continua. E a morte é uma viagem. Essa é a mensagem do último capítulo da novela A Viagem. Esse foi o vídeo de hoje. E se você quiser continuar tendo resumos de outros capítulos, deixe o seu like para fortalecer o canal. Não esqueça também de dizer de qual cidade você está assistindo. Agradecemos você que contribuiu com o crescimento e prestigiou o nosso trabalho. E espero você no próximo vídeo.